Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo Mas uma saída encontrada foi o ladrão entregar ladrão, de forma demasiada. Aí surgiu a bendita delação premiada. Nela, o ladrão pode entregar quem se desfaça de autoridade para o povo enganar e cria a oportunidade para a sociedade ver quem nunca pagou pagar. Pois somente o dono ou sócio do frigorífico pode dar nome aos bois e fazer a vaca ir para o brejo de verdade. É bom pensar nisso. Chegou a hora da gente receber o nosso Bom de Papo de hoje. O Capuchaba está fazendo muito sucesso nas redes sociais e em São Paulo é o rei do stand-up comedy, Renato Albani. E aí, meu camarada, beleza? Como vai? Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui no Bom de Papo mais uma vez. Irmão e filho de Severino. Aí, viu? Italiano com o nome nordestino, ou seja, tamo aí. A hora de eu conheci seu irmão, aí ele falou, pô, eu sou Severino, é muito prazer. Ele comprou o apartamento de um amigo meu, né? Muito prazer e tal. Eu sou irmão do Renato, Renato Albani, eu digo Renato Batata. Ele disse, é isso mesmo. Eu digo, pô, Severino, cara. Não, ele tapei comigo, que antigamente eu era o irmão dele, agora ele é meu irmão, né? O pessoal que trabalha com ele fala, ah, fala lá com seu irmão, ele fica todo sério. Porque ele é sério mesmo, é sério. É isso mesmo, cara. Eu queria começar o programa, cara, você te perguntando o seguinte. Você é um cara que fala muito que nós homens somos idiotas. Somos, graças a Deus. E por que você chegou a essa conclusão? Porque nós somos, cara, a gente é idiota pra caramba. E o que acontece? Os homens, a gente tem essa mania, os caras tem essa mania de não querer mostrar que é idiota e tal. Mas é bom ser idiota. Porque eu falo nos shows, a mulher, ela é melhor que a gente em tudo que ela faz. Isso aí é verdade. Não adianta a gente disputar. A única coisa que a gente é melhor do que as mulheres é em ser idiota. Aí a gente é idiota, a mulher chega pra gente e fala, para de ser idiota. Não, mano, deixa nós um pouquinho, deixa a gente ganhar uma. Deixa a gente ganhar uma. Aí a gente gosta. Não, a gente se diverte com coisa, ó. Você tem uma coisa que é divertida? Demais. Você deve fazer isso. Todo homem faz isso. A gente tá parado assim, ó, no carro, tá passando perto de um motel. Algum carro em bica pra entrar num motel, a gente grita pra aquele cara. Não tem pra gente falar, aê, malu! Que a gente se sente na posição do cara. A sua mulher tá do lado, ela fica, não, não, não acredito que ele fez isso, não. Aí a gente fica rindo da mulher, a gente fala, hum, ficou brava? Hum, hum, vai lá, aperta a mulher, a pé. A gente gosta de fazer essas coisas. E a mulher fica brava com nós. Não fica. É o jeito que eu falo, é o jeito da gente falar que é uma mulher. Porque a gente não tem coragem de ficar fazendo essas idiotices na frente de qualquer mulher. Então se a gente tomou liberdade de ser idiota na frente dessa mulher é porque a gente ama ela. Quando a gente fizer alguma idiotice na frente da mulher, você tem que falar, eu também te amo. É isso que você tem que fazer. Acabou. Cara, esse texto é um dos mais visitados, né, que tem mais views na internet. Esse tá fera. Eu postei, sei lá, tem dois meses agora e já tá com mais de seis milhões no Facebook, né? Um negócio muito legal, né, cara? E esse foi um, eu não imaginava de verdade. É uma coisa idiota mesmo, né? É, exatamente. Porque eu não entendo, você é um cara que se formou em engenharia, na engenharia elétrica, né? Engenharia na UFSS, dez anos estudei na engenharia. Quase, foi jubilado pela UFSS. Exato. E você se formou e resolveu ser como nós humoristas, idiota. Isso, não. O meu trabalho é ser trouxa. O nosso trabalho é ser trouxa. Não, eu fiz engenharia só pra ostentar. Porque o pessoal fala, ah, você fez o que não? Eu fiz engenharia só pra poder jogar fora e fazer. Não, esse negócio de ser idiota, você falou o negócio do cara entrando num motel, e a gente já fica, né? Aí lembrei de um amigo meu, que ele, na realidade, é o seguinte, ele é Juarez Vieira, um grande amigo, ele é negro, né? Uma figura, dentista, meu amigo demais. E a mulher dele é loura. E eles são casados há mais de 40 anos, sei lá, 30 anos de casado. E, cara, eles chegaram naquela época, sempre gostaram de andar de moto, e não usavam capacete naquela época, que eles eram recém-casados e tal, né? Ele tava entrando num motel em Guarapari, com a mulher dele, né? Quando foram entrando num motel, passaram uns caras num fusca, assim, o cara putou a cabeça do lado de fora e dizem assim, ei, negão, vai pegar a mulher do patrão, né? Sensacional. Ele conta isso pra todo mundo, cara. E é verdade, né, cara? Não, a coisa que eu faço também, eu moro com mais outros humoristas lá em São Paulo, né? Aí, às vezes, eu levo... E é engraçado, porque agora a gente tá morando... Não é uma cobertura, é o último andar e tem uma varanda, né? Aí, é uma moça que limpa lá em casa, ela tá lá, ela trabalha. Aí, ela chegou no dia que a gente foi mostrar pra ela, a casa, ela falou, nossa senhora, ela ficou doida. Ela falou, nossa senhora, essa varanda é meu sonho. Aí, eu falei, por quê? Ela falou, dá pra estender as roupas tudo de uma vez só. Que sonho é esse, cara? Eu falei, você já pensou em fazer um churrasco? Ela, tá doido, vai feder as roupas de fumaça, não quero churrasco aqui, não. Proibiu a gente de fazer churrasco. Não. Aí, eu levo as... Eu sou solteiro, aí eu levo umas moças lá em casa de vez em quando, umas amigas. Ah, você leva as meninas lá? Não levo, não. Tô solteiro, eu levo em casa. Aí, eu levo as meninas no meu quarto. Aí, os caras tão na sala. E isso é sensacional, porque o nosso desempenho aumenta, né? A gente sabe que os caras tão ali atrás da porta? Não é uma barulheira que eu arrumo, eu abasto o cama, dou tapa a mulher. Ai, eu falo, isso, caramba. Na meia hora, eu vou na sala de toalha, perguntei aí, pessoal, tudo bem por aqui? Quanto tá o jogo? Porque lá dentro tá 3x0 pro pão. Você mora com outros humoristas, né? Moro com outros humoristas. No nosso prédio, são 7 humoristas. Porque a gente tem dois apartamentos lá. Eu falei, bicha, é uma loucura, né? Nossa Senhora. A gente vai fazer o seguinte, vamos no Bom Humor com o Antônio dos Coros. O Bom Humor já partiu daqui, mas a gente vai no Bom Humor com o Antônio dos Coros. Logo em seguida, a gente continua o papo aqui com o Renato Albani. Taconha, menino. E Nelson na praia com o Neuza, pegando um bronze. De repente, passou uma mulher gortosona assim na frente. E Nelson não tirou o olho, ficou olhando, 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 observando assim. Aí o Neuza olhou brabo e disse, você não tem jeito não, né Nelson? Você é igual a todos os homens, vocês são todos iguais. Ele disse, o problema é esse. Por quê? Porque vocês, mulher, são todas diferentes. Por isso que a gente olha, olha. Muito bem, Tonho. Aí, Tonho participando aqui com a gente. Eu e o Renato Albani não tomam café cafuso. Cara, eu sou viciado. Tem café cafuso lá no seu apartamento que você fica lá levando as meninas? Não tem não, mas eu vou levar, hein? Que é gostoso. Leva o café da sua terra, pô. Cara, eu sou viciado. Lá pros seus amigos lá. Diz, ó, café cafuso é o melhor café que existe. Pronto, já tá aqui. Já levo esse pacote aí pra você. Aí, tá vendo? Quem não chora, não manda. Já vê aí. Você, de casa, vai tomando o seu cafuso aí. Eu e o Renato vamos tomando o nosso cafuso aqui, meu amigo. Porque se tá difícil, põe cafuso nisso. E já, já a gente volta, porque tem muito papo bacana e muita risada que a gente vai dar com esse cara já, já aqui no Bom de Papo. Sai daí não, é muito rápido. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. De volta no Bom de Papo e hoje o Bom de Papo, o Renato Albânio, capixaba que tá arrebentando aí como stand-up comedy por todo o Brasil e veio do Espírito Santo fazer uns shows e claro que a gente chamou, convidou mais uma vez o Renato pra bater um papo com a gente aqui porque é sempre muito agradável, muito divertido. Renato que aprendeu a fazer humor com PJ, né, que é um humorista, né, aqui do Espírito Santo que começou o stand-up comedy. Eu dou uma zoada nele que um dia desse eu fui consertar o meu. O Rossini não vale um centavo, cara. Eu fui consertar o meu celular lá no Júnior do iPhone, né, e o Júnior do iPhone olhou e disse, cara, você é o Rossini? Eu digo, sou, cara, eu sou amigo, eu sou primo do PJ. Aí eu digo, é mesmo? Ele disse, é, mas eu tenho uma vergonha, eu tenho uma vergonha quando ele fazia humor. É claro que eu zoei ele, né, que eu não vou perder a oportunidade dessa, né. Aí eu disse, qual era a melhor piada que você ia quando você ia no show dele? É, meu pai me chama de filho, minha mãe me chama de filho. E o meu soco também me chama de filho. Da ****. Nós também chamamos, né. Agora, cara, você tem um dom bacana que é o dom de escrever, de roteirizar, de fazer um... Isso é muito legal, sempre eu vi esse talento em você, né, e além de você ter uma cara engraçada, né, porque o grande problema... Todo mundo fala isso. O grande problema do humorista, né, do stand-up comedy, por exemplo, que você tem que se apresentar de cara limpa, né, se na minha época, por exemplo, o stand-up comedy fosse a moda do momento, eu estava ferrado. Eu não tinha conquistado nada do que eu conquistei, porque eu não tenho cara engraçada. Então, eu estava ferradaço, né. Ainda bem que era um monte de personagem. Um monte de personagem. Um monte de personagem e tal, e ganhei, conquistei o meu espaço. Mas você tem cara engraçada. Não sei se isso é bom. Não, é bom. Porque as pessoas olham pra minha cara e falam, não, só olhar pra sua cara dá vontade de rir. Eu falei, não sei se é bom. Costinha. Quanto? Costinha. Costinha. Não, mas que... Meu grande ídolo. Costinha demais. Como é que foi o dia que seu pai te levou numa lanchonete? Por que isso marcou a tua vida? Então, isso daí é um... Esse é o texto, eu acho que é o meu texto mais famoso, assim, da... Que tá na internet. Lembra do Johnny Cão? Lembra do Johnny Cão, aqui na... Eu só posso falar isso aqui no estado. Ainda existe aqui, na Lanchonete. Tem ainda? Tem uma Lanchonete aí. Eu vou lá tirar foto, cara. Eu tenho que ir lá tirar foto? Tem na Lanchonete. O que que acontece? Uma vez a gente foi lá e lá tinha um lanche que era muito grande e que se você comesse ele inteiro, você não pagava. Porque ele era um lanche que não dava pra comer. E eu tinha oito anos e eu achei que eu ia conseguir. E aí eu falei, não, eu consigo. Meu pai falou, não, você não vai conseguir. Eu falei, eu consigo. Ele falou, não vai. Eu falei, eu consigo. Aí ele falou, então tá bom. Eu vou pedir. Ele falou, eu chamo o Gasson e falou, pode trazer o maior. Pro menor da mesa. Aí o Gasson falou, certeza. Ele falou, não, ele vai comer. Ele não é doido. Ele conhece o pai que ele tem. E aí, cara, eu pedi o lanche. Só que... Porra, idiota. Desde criança chegou o lanche. Não era do tamanho dessa mesa o lanche. O cara trouxe o lanche numa paleteira. Eu falei, foi um engenheiro que fez esse lanche. Não é possível. Ele tem um engenheiro pra projetar. Cara, e aí eu não tinha o que fazer. Porque eu olhei pro lanche. Aí eu olhei pra cara do meu pai e eu já comecei a chorar. Eu já sabia que a merda tava pronta. E aí meu pai falou, vai. Meu pai parecia que tava me chamando pra briga. Porque ele olhava pro lanche e falava, e aí? Vai? Olha isso aí. Ele falava, vai comer isso. Não é o tamanho desse lanche aí. Parece um apartamento o lanche. Eu falava, você pediu o quarteirão. O cara trouxe o bairro pra você, Renato. Aí eu conto na piada que eu falo que o meu pai falou assim. Falei, não come esse lanche. Não precisa. Eu não bato em você e na sua mãe aqui. Minha mãe ia levar sem merecer. Cara, aí obviamente eu fui lá e dei uma mordida. Aí dei... Não, e pior que quando eu falei... Eu sou petulante desde mulher. Quando o garçom trouxe... Meu pai, ele ficava falando pra mim. Ele ficava, Renato. Você não vai aguentar comer isso, Renato. E aí eu falava, não, eu vou. Aí quando o garçom trouxe, eu fui petulante ainda. Eu falei, é esse aqui que é o maior? Aí o garçom olhou pra mim e o garçom falou, Renato. Aí eu fui lá e dei uma mordida. Tava muito bom. Aí eu dei outra mordida. Aí eu enchi. Puta, meu pai sabia que eu enchi. Aí ele só ficou me olhando, esperando eu falar. Aí eu tive que falar. Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, o senhor me ama. Porque a gente tá tentando acercar, né? Aí ele falou, já amei mais. Aí eu falei, é que eu acho que eu enchi. Aí ele falou, eu acho que não. Aí eu falei, mas tem milho. Aí ele falou, você não gosta de milho? Eu falei, não. Ele falou, não tem problema não. Traz outro sem milho que ele vai comer. Olha isso, cara. Mas eu falo que até hoje eu tenho problema com isso aí. Porque eu amo milho. Em casa eu tenho que fingir que eu não gosto. Que meu pai compra milho quando eu tô aqui. Ele falou, você quer milho? Eu falo, não. Cara, você falando disso me lembrou a minha infância. Não tinha, eu morei, eu nasci no interior da Paraíba. Não tinha lanche, assim como a gente tem na capital. Os meus filhos, né? Tem, você passou por isso e tal. Tem até hoje. Você vai na McDonald's, no Bob's, né? Você vai... Na minha cidade não tinha. Era o bar de Zoba. Era o bar de Zoba onde a gente lanchava, né? O Zoba é o tio da Josimária. Minha irmã aqui é o tio da Josimária. Porque todo mundo é parente quando a cidade é pouca, né? Aí, cara, só porque eu era o lanche, pão com graxa. Cara, pão com graxa. Sabe o que é pão com graxa? Ele fazia galinha pro almoço. Aquela galinha, o que sobrava da galinha, ele misturava, fazia uma graxa. Então, com óleo, aquele negócio. Aí ele passava no pão assim, melado, pronto. E o lanche era aquele. Não tinha pizza, não tinha cachorro quente, não tinha nada. Era pão com graxa. E eu tenho trauma de pão com graxa, cara. De tanto que comia pão com graxa a minha vida inteira, cara. Não pode ouvir falar. Eu tenho trauma de lanche até hoje também, por causa desse dia aí. Nossa senhora. Meu pai odeia quando eu falo essa história. Agora, deixa eu te falar uma curiosidade. Você mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Você tem carro em São Paulo? Você anda de carro em São Paulo? Não. Cara, não. Não consegue nem. Cara, lá, bicho. O Paulista não pode ter carro, né, cara? Não vale a pena, porque lá, tipo, lá tudo é valet. Aqui não tem valet, né? Já tem aqui. Não, tem alguns lugares que tem. Lá, qualquer canto é valet. E aí você... Lugar pra estacionar em São Paulo é a coisa mais rara do mundo. Não, não tem, não tem. Lugar pra estacionar não tem. E aí é caro demais, então não vale a pena. Você pega trânsito, quando chega no lugar... É muito mais barato você pegar um Uber pra pegar um táxi. Ou ir de metrô, porque tem metrô em São Paulo pra tudo que é lugar, né? Eu ando muito de táxi ou de Uber. Pois é, eu tô perguntando isso porque eu vou falar de carro. E quando eu falo de carro aqui, no Bom de Papo, eu falo na Vitória Vague. E o Toy dos Coros foi na Vitória Vague da Serra. E a gente vai ver a bagunça que o Toy dos Coros aprontou lá. Agunha, menino! E não é onde é que eu tô? Na Vitória Vague da Serra. Pra dar uma olhada no showroom aqui. Vem comigo pra tu ver que os carros são bacanas demais. Olha, tem um assaveiro lindo demais pra você. Olha só, rapaz. O Fox, eita, carro bonito. E o Voyage, vixe maria, com porta-malas grandão. E ainda o novo Gol. Eita, que Gol bonito, danado. Olha só, rapaz. Lindo demais. Vem cá, porque tem também a Amarok. Pra tu que gosta de caminhonete, olha. Que Amarok bonita, menino. E o Golf. Eita, que carrão, rapaz. Tu não pode deixar de ter um carro desse. Rapaz, os carros importados da Volkswagen é um negócio de doido. Tem até carro que estaciona sozinho, rapaz. Mas o destaque do dia é esse aqui. Pra você que não conhecia, muito prazer. Esse é o novo Up. O design muito mais moderno. O motor muito mais potente. Meu amigo, realmente, a Volkswagen deu um Up no Up. Olha, e a parte interna. Com muito mais itens de tecnologia e segurança. Se você achava que um carro compacto não podia ter potência, alta tecnologia e segurança de ponta, desastre. Porque aqui na Vitória Vague, o novo Up vai fazer você mudar de ideia. Vitória Vague, Vitória, Serra e Guarapari. Papo de Rua. A cunha, menino. Porque hoje no Papo de Rua é... Qual é o segredo do livro? A gente encontrou aqui essa moça bonita. Qual é o seu nome? Pode chamar de Sida. Sida. A parecida? Ciderlândia. Pula, pula, por favor. Não bota esse... Ciderlândia mesmo? Foi seu pai ou sua mãe que fez isso com você? Meu pai. Você tem raiva dele até hoje? Só por causa disso? Não, eu gosto, que é diferente. É mesmo, porque Ciderlândia eu nunca ouvi falar. Cida, melhor Cida. Nada contra o nome Ciderlândia que seu pai botou, que é um nome lindo, mas Cida fica melhor. Ó, combina mais com você que é uma moça bonita, com todo respeito. Cida, segura aqui, por favor. Você guarda o segredo? Guardo. Guarda mesmo? Uhum. Jura? Jura. Você é casada? Sou. Você guarda o segredo do seu marido? Guardo. Tem algumas coisas que ele não sabe? Como? Sim. Sua irmã ou uma amiga sua contou um negócio pra você, você não vai contar pro seu marido, vai? Não. Então, pronto, você guarda o segredo dele. Ah, guardo. Não guarda? Dei. Então você vai guardar também o segredo do livro pra ele, tá certo? Tá certo. Então, por favor, abra o livro. Jura que não vai contar nem pro marido, Cida? Não vou. Vai não, né? Não vou. Então continua, você de casa sem saber qual é o segredo do livro do Chapa. Como é teu nome? Leandro. Leandro, tu tá aí tomando uma... Como é o nome desse negócio aí? Ah, é. Não, o negócio que você tá tomando é o quê? É... Isso aqui é... Não, mas a... Ah... Isso aqui é um tubinho, como é que chama isso? Furinho. Hein? Juninho. É um juninho. Tu tá tomando juninho. Tu gosta de beber no juninho? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu guarda o segredo? Guardo, pô. Guarda mesmo? Jura? Eu vou te mostrar um segredo, tu jura que tu não vai contar pra ninguém? É, certo. Jura? Juro. Então segura aqui. Isso aqui é o livro do Chapa. Tu vai abrir e tu vai guardar esse segredo pra sempre, tá certo? Então abre aí, vai. Tá, du... Tá, du... Você é curiosa? Eu sou curiosa, coisas boas. É? Aham. Como é seu nome? Nilda. Nilda. Pessoas curiosas guardam segredo? Eu guardo. Jura? É porque eu sou uma serva do Senhor, então eu tenho que guardar. Em nome do Senhor, tu guarda o segredo? Guardo. Tu não vai contar pra ninguém na igreja se eu te mostrar? Se for coisa boa eu vou ter que contar que você tá fazendo coisa boa na rua. Mas é coisa boa. Você vai rir? Se a gente rir é coisa boa. Ah, então eu vou contar. Então eu não vou te mostrar não. Não, se for fofoca eu não posso falar não. Então, então. Deus não agrada. Então pronto. Eu vou lhe mostrar, mas você não conta não na igreja. Dê o pastor, tá? Tá. Por favor. Olha a arte. Quem é esse artista aqui? Rapaz, eu lembro dele, mas não lembro o nome. Charles Chapp. É, ele é muito famoso. Era famoso. Era? Já morreu faz muitos anos. É, e eu também tô escrevendo um livro. É? Tô precisando de um adornado. Então se inspire nesse livro aqui pra você escrever o seu. Mas eu não sei confiar dele. Tem daqui, ó. Mas não precisa não, porque esse aqui é o primeiro livro do mundo que você abre e já ri. Não precisa nem ler. Que bom. Olha, presta atenção. Ó, meu senhor. Tá repreendido Jesus. Tem misericórdia, Deus. Em nome do senhor. Não vai contar esse segredo pra ninguém. Não, esse aí não. Esse aí não posso contar não. Eita menina da Casa Financeira aqui de Vila Velha. Tá em clima de São João. E eu tô aqui com minha amiga Suzane, que tem um recado especial pra você. Né, Suzane? É isso mesmo. As lojas da Casa estão em clima de São João. Já a vida. Chega de se apertar, ó, parar de pendurar, hein? Porque com o empréstimo pessoal da da Casa, tudo vai se acertar. Aqui você faz seu empréstimo. E o melhor, já sai com o dinheiro na mão. Vem agora mesmo. Estamos te esperando aqui na da Casa, centro de Vila Velha. Ei, cumpade e comade. Tá esperando o quê? Tu não vai perder essa ajudinha, né? Corra pra cá. Na da Casa Financeira de Vila Velha, porque aqui é mais creta e mais confiança. É, Vila Velha. É, Vila Velha. Chegou a hora de batermos um papo sobre piso. E quando falamos em piso, falamos Divi Piso. Uma loja completa com os melhores pisos laminados, carpetes, forros e rodapés. Por um preço que só Divi Piso tem. E o Tonho dos Coros foi lá, vamos ver aí, Tonho. Ei, seu piso ainda é frio? Cerâmica, porcelanato, granito? O meu piso é laminado Divi Piso. Aqui na Divi Piso é assim. Você escolhe, compra, paga e leva na hora. E o melhor, fica pronto no mesmo dia. Se você ainda está em dúvida, Divi Piso é a solução para o seu piso. Ligue 30220050. Pensou em piso? Divi Piso. Sem falar no atendimento da Divi Piso, que é o melhor do Estado. Divi Piso, na reta do aeroporto, fone 30220050. Pensou piso? Pensou Divi Piso. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. De volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, o Renato Albani. Ex-Renato Batata. O cara vai ficando famoso, ele vai mudando o nome artístico, né? Não, não é não. Por que isso, cara? Batata era meu apelido. Aliás, é meu apelido, desde que eu sou moleque. Eu era gordinho, baixinho. Não era apelido, vai ser a vida inteira. É, porque eu era, quando eu era criança... Você foge do Usabico, o Usabico não vai esquecer do teu apelido. Não, foi o meu apelido de 10 anos até hoje. Lá em São Paulo, os caras me chamam de Batata, no Argo. E aí, quando eu era moleque, porque eu era baixinho, gordinho, usava aparelho, óculos, ninguém me queria. Meu cachorro me mordia, ninguém me queria. Eu ia brincar com o meu cachorro, ninguém me queria, não tinha o que fazer. Aí, ficou o apelido. Só que aí eu comecei, Renato Batata, quando eu comecei a fazer aqui no Mr. Picui, no Bar do Rossini, era batata, 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 ficou batata. Quando eu fui pra São Paulo, os caras lá começaram, velho, não vai funcionar, Renato Batata. Isso é nome de personagem, né, de palhaço e tal. Usa seu nome, Renato Albânia é meu nome. Eu falei, ah, vou usar meu nome, pronto. Aí, mudei e foi. Mas tem gente que me pergunta, você fica bravo se te chama de Batata? Claro que não, cara. Tem gente que me pergunta, o Renato Tortorelli uma vez falou, cara, eu fico meio sem graça de te chamar de... Eu fico meio sem graça, seu... Ô, velhinho, eu fico meio sem graça. Cara, é muito... Dá agonia eu ouvir aquele lixo. Cara, parece dar vontade de falar, fala assim, ó. Aí a voz dele vai funcionar. Eu gosto dele pra caramba. E cantava pagode, viu? Como é que pode? Cantava pagode, não sabia? Tinha uma banda de pagode. Como é que foi o dia que você foi no aniversário de uma filha de um amigo seu? Cara, essa... Ninguém sabe dessa história quem é. É a filha do Paulinho Serra, essa criança. Sério? Cara, é, a flor. Paulinho Serra é meu amigão, meu irmão. Cara, é o seguinte, eu tava na festa de aniversário da filha do amigo meu, que é o Paulinho. E aí ela, pô, tava lá e tinha um parquinho e tal, não sei o quê. E aí ela chegou pra falar, mãe, me leva no parquinho. A mãe dela, pai, ficou brava pra caramba. Eu olhei pra aquilo e falei, uai. E aí eu falei, não, eu levo ela, pode deixar que eu levo ela, pode ficar tranquilo. Aí eu fui levar ela no parquinho. Só que a gente tem um negócio que é... Todo mundo faz isso daí. Ela foi descer no parquinho, ela deu uma nucada no negócio, bicho, no escorregador. Que não tem aquela nucada que você fica amarelo em casa? Que você perde o rumo. Você tá sozinho em casa, você bate a nuca e você fica explicando. Você bate, você tá sozinho. Você bate e fala, não, doeu não, doeu não. Não tem ninguém pra você conversar. Você fala, não, 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 doeu não, tá tranquilo aqui. Você fica tentando se convencer de que não doeu. Você chega ao vídeo, uuuuh, tanto não. Ela deu essa nucada. Só que, cara, eu tinha pouco tempo de São Paulo, não conhecia muita gente, assim, de intimidade. E eu tava tomando conta dela. Eu tava com um copinho de cerveja na mão. Falei, pode descer. Se joga, cara. Eu falei com ela. Pode descer. Ela falou, pode ouvir, fica à vontade. Seu momento. Desce aí. Cara, quando ela bateu a nuca, eu não fui nem socorrer ela, não. Eu fui na mãe dela. Falei, olha, ela desceu porque ela quis. Eu não mandei descer, não, porque a gente quer que a mãe não briga com a gente. Cara, foi treta. Isso aí pra caramba. Aí eu briguei com ela igual. Eu falei, por que você desceu? Falando igual a mãe dela. Demônio! Aí a mãe dela. Cara, foi o mais... Quer dizer que a filha do Paulinho serve. É a filha do Paulinho. Eu acho que nem o Paulinho sabe que é ela. Eu tenho que falar pra ele que é a flor. É que aconteceu isso. Agora ele tá sabendo. Agora ele tá sabendo. E eu nem contei. Aí eu florei essa história toda. Ela ficou maior e tal. Contei umas coisas, botei umas coisas a mais. Mas ele eu acho que não sabe que é a flor. Eu tenho que falar pra ele e pra Rafa, a esposa dele. Cara, o negócio é o seguinte. Eu queria fazer um bom de desafio com você. E nesse bom de desafio, eu queria que você criasse uma piada, um texto com algumas personalidades que a gente vai exibir aqui na tela. Pode ser? Caramba, criar na hora? É. Vamos lá. Minha nossa. Dilma, pô... Aí é fácil, né? Sabe que ela tá namorando agora, né? Ah, é? Ela tá namorando. Vocês ouviram na internet? Pesquisa, tá namorando. Aí eu acho que o cara perdeu a aposta. E aí falaram que você vai ter que ficar com aquela mulher ali. Aí os caras falaram, qual? Aquela que ela tava no lugar? Os caras falaram, aquela que tá do lado de um cara? Não, não, o cara. É o cara. Eu ficava... Tem uma boa com ela, né? Diz que a irmã de Aécia foi presa. Aí o Sandrão... O Sandrão disse... É muito feio, eu não vou querer não, vou esperar a Dilma. Traz a Dilma. Tadinha, tá? Joelma! Joelma, parece que ela... Ela pegou o Wesley e criaram o Joesley, né? É isso que aconteceu com o nosso melhor amigo do Brasil, o João Joesley. Ela tá solteira, né? Agora, ela tá namorando, parece que um maluco, que o... Cara, a mulher ser traída pelo Chimbinha, ela chegou no fundo do poço. Eu acho que é a maior decepção da vida dela. Ela ficou brava. Olhar pro Chimbinha e dizer, esse cara me traiu. Não, esse cara me traiu. Mas a Lua já tinha traído ela. Você imagina o Chimbinha, né? Cara, ela não percebeu na Lua, cara. Chimbinha traiu, coitada. Beijo, Joelma. Me liga. Mas ela é massa, eu gosto dela. Ela é massa. Temer. Olha lá, tá olhando. Ó, pai. Ele falou que não vai renunciar. Esse... Não, sabe por que eu sou fã desse maluco? Você já vira a esposa dele? Dá pra ver que o cara é bom de conversa, né? Dá pra ver. Não, a esposa desse cara... Tem um vídeo na internet, vou passar pra vocês. Mano, ela saindo de casa, assim, vestida. Não é nude, fica tranquilo. Maravilhosa. Eu falei, não, esse cara merece o nosso respeito. E todo mundo esperava que ele não ferrasse com nenhum brasileiro, né? Porque se o cara ferra com aquela mulher dele... Não, pelo amor de Deus. Ele vai ferrar com o brasileiro, mas ele ferrou com todo mundo. O cara é um tarado, bicho. Cara, e ele... É um tarado. Pô, não aguenta não. Eu acho que ele não aguenta não, aquela mulher. E é muito engraçado, né? Que os caras fizeram a delação e ele vai lá, ele vai se pronunciar. Aí ele foi lá e falou... Não renunciarei! A galera aplaudindo ele. Eu vou repetir, não renunciarei. É bicho trancando, cara. Vai dar ruim pra você. Um beijo também. Vai lá. Tem mais um? Não, é aí. Cara, ó. Aplausos. Que nervoso que suei, suei. O cara me botou nem rascado. Aplausos pro Renato. Bacana, cara. Parabéns. Sucesso cada vez mais. Pra nós. Renato Albani, o nosso Bom de Papo de hoje foi sensacional, né? Fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta aqui no Bom de Papo. Valeu, gente. É. Bom de Papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alta astral. É Bom de Papo, Bom de Papo. Entrevistas, alta astral. É Bom de Papo, Bom de Papo. É Bom de Papo, Bom de Papo.